Eu tô indo agora no Grand Place, acho que é perto do Palácio do Rei, alguma coisa do tipo. E aqui tem muita coisa, muito barzinho, muita lojinha de artesanato, esse negócio. Muita arte também pra trocar o outro lado. Olha o anúncio aqui da feirinha, muita gente na rua. Ah, é uma delícia, cara. Caralho, que delícia. Tô indo agora, o celular já tá com pouquíssima bateria, então daqui a pouco já vou ter que voltar pro hotel pra descansar um pouco e carregar também o telefone. E continuo postando pra vocês. Cara, uma delícia. E esse horário é o melhor horário aqui. Já são mais de sete da noite. Achei um bar aqui, um café cubano. Que da hora. Pertinho do Grand Place. Vou chegar lá e mostrar. Nossa, é lindo, hein? Caralho. Olha que lindo. Cara, olha isso. Você não sabe nem pra onde eu olho, é de tão lindo que são. Olha que lindo. Puta, que pariu, que lindo. Vou mostrar mais detalhado pra vocês verem. Caralho, é muito lindo. Gente, por enquanto é isso. Vou voltar agora pro hotel porque eu tô com pouca bateria e preciso chegar até o hotel. Então, se eu conseguir, eu saio hoje à noite, gravo alguma coisa, vou mostrando pra vocês. Mas por hora é isso. É tudo incrível, é maravilhoso isso aqui. Já é uma outra cara totalmente diferente da França. Já é uma outra vibe, outro tipo de gente. Vale muito a pena. Beijo e até daqui a pouco.